Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E hoje a gente vai fazer um baita passeio, por isso que eu vou gravar desde manhã Tá meio tremida a câmera, porque tá frio pra caralho Tô aqui fora do pátio, olha lá, cadê? Olha a lua lá, véi Que da hora E agora a gente vai tomar café, a gente tem uma excursão pra fazer Um negócio muito da hora, beleza? A gente se vê já já Café da manhã aí, aquele chazinho de coca Pra dar uma aliviada nessa altitude aí, porque tá pesado mesmo Vai trazer o pãozinho, vamos comer alguma coisa aqui Que a gente tem que esperar o guia pra poder ir pro lago Titicaca Aí ó, veio o pãozinho, fresquinho da padaria O vinho mexido Mas no café da manhã aqui é de grátis Que da hora Agora vamos tomar café e vambora Chegou a excursão Agora só vai tá o frio desgraçado Tá muito frio Mas a gente vai pro lago Titicaca Bora Estamos no ônibus barco Estão vendo a música Porque tem gente tocando música no ônibus barco Dá uma olhada Fala pessoas, quase sem ar aqui a 3.810 metros de altura Essa é uma das muitas ilhas flutuantes que tem aqui É tudo feito nessa planta Totora, que é o nome Mesmo eu tô em cima do barco Tudo balança muito Tipo o barco, na verdade Mas não tem nenhuma superfície É tudo feito disso O povo vive basicamente no turismo Lá de cá É o lago Titicaca Coisa mais linda Bate experiência Vou fazer uns textos de drone Daqui a gente vai pra outra ilha Valeu Uma coisa bem louca daqui É que tipo A planta dá até pra comer A gente não provou Porque, né Vai Mas diz que dá até pra comer Essa planta Que é a Totora Vocês estão vendo que bonita Bandeira do Pedro Vou balançar ali Viu só que loucura Então Agora Daqui A gente vai Pra outra ilha Que é Eu não sei o nome Depois eu falo O nome é a hora que eu lembrar Nessa outra ilha Tem mais umas outras paradas Eu paguei aí 40 soles Pra vir pra as ilhas flutuantes E pra outra ilha Onde vai ter almoço E tal Os caras te pegam no rosto Te deixam no rosto Muito da hora 50 pila Porra 50 pila pra um dia Que nem hoje Meu Não é nada Valeu Fala pessoas Estamos subindo aqui Pra trás Azul Lindo Maravilhoso Lago Titicaca Não reparem a falta de fôlego Por favor Então ainda agora Em direção a praça Dessa ilha Que a ilha Taquili Que eu esqueci antes É esse o nome Taquili A gente vai almoçar lá Cara Lá na praça A gente vai estar A 3.950 metros Então Dá pra ter uma noção Do porquê Que Essa subida É Tão pesada Mas a vista Compensa Bora lá Olha a vista Cara Demorou um pouco de mar Sério Muito bonito A gente tem que subir Aquilo ali Bora lá Não bastasse a subida Ainda Resolvi ajudar A velhinha Olha Tá bem Tadinha da velhinha Ela vindo ali Coitada Carregando isso aqui Morra acima Mas também pra isso E agora é almoçar E depois explorar Um pouco mais da ilha Quero mostrar pra vocês Uma coisa Olha só Esse é o lago Que mais parece O mar Mas dá uma olhada Lá Aquilo São andes Olha só Que loucura Olha que bonito Caralho Que pesado Lá é Bolívia Lá não tem as montanhas Lá é Bolívia Vamos pra Namã Deus quiser Longe pra caralho Que pesado Dá uma pessoa Você tá vendo Que bonitinho Mas não é isso Que eu quero mostrar pra vocês É o almoço de hoje Que é aqui Nesse lugar Deixa eu mostrar pra vocês Se liga Que talvez você goste de beber Coca-Cola Coca-Cola Panta Mineral water É por 5 soles É barro Ok Ou talvez O meu irmão Eu acho que não é Então é uma tradição Agora Quando a pareja está em casa O homem e a mulher Estão cobrados com mantas A pareja A pareja está em casa É isso aí pessoal Vamos terminar aqui O tour da ilha Taquille Daqui vamos de volta Pra Puno Tá o dia Mais lindo que eu já vi Olha o lago Titicaca Que coisa incrível Agora Duas horas de barco Vamos dormir Pra poder Voltar Pra Puno Valeu? Perseiramente Eu roubar uma ovelha Pesada Esse é o visual Do fim da tour No lago Titicaca Que da hora Acabou por hoje Acabou o lago Titicaca Acabou o Puno Tô indo comprar Minha passagem Pra ir pra Bolívia Amanhã Que eu vou pra Copacabana Que é na Bolívia Olha que loucura Beleza? Obrigado por acompanhar até aqui Curte Comenta Compartilha Aquela coisa toda E não esquece de seguir Lá no Instagram Valeu!